Era difícil lidar com a tua mãe? Ah, minha mãe... Uma baita de uma cabeça muito inteligente, sabe? Do mesmo jeito que a Xuxa teve a Marlene, assim, a minha mãe... Mas ela era tão carrasca, sua mãe, assim? Não, não que a Marlene... Que disseram que a Marlene era bem carrasca, né? Não, a Marlene, ela era uma baita de uma profissional. Minha mãe, além de ser uma baita de uma profissional, ela era minha mãe, entendeu? Então você sabia lidar com ela, né? Ah, ela às vezes falava que eu fazia o papel de filha, ela fazia... Ou, era o papel de mãe, ela fazia o papel de filha. Minha mãe também era muito namoradeira, me deu trabalho com os namorados. Eu imagino.